Vamos falar de talento, potencial talento, Trindade. Um talento que está em construção ainda. O que é ele? Dudu, de apenas 10 anos, Trindade. Dudu? Exatamente. Já ouvi falar, é um goleiro? Já ouvi falar, ele está viralizado nas redes sociais e tem vários vídeos aí do Dudu bombando. Fazendo altas pontes. Exato, e defende muito bem, e com apenas 10 anos de idade. Eu fui conhecer a história dele, conversei com a mãe dele, com o treinador, para a gente saber da história desse grande goleiro, que vai ser um grande goleiro, se Deus quiser. Um futuro goleiro, um futuro talento aí do futebol matogrossense. Dudu, de apenas 10 anos, a reportagem você acompanha a partir de agora. Você vai conhecer hoje a história de um mini goleiro que está bombando nas redes sociais. Dudu, de apenas 10 anos de idade, é daqui da categoria de base do Cuiabá. E viralizou depois de fazer grandes defesas em um campeonato que ele disputou. E essa história, você acompanha com a gente a partir de agora. A paixão pelo futebol começou desde muito cedo. É uma escolha natural. Eu quis mesmo, ser goleiro. Isso parte dele mesmo, a gente dá o maior apoio para ele, porque a gente sabe que ele gosta, que ele se diverte com isso também. É um prazer para ele. Isso começou a acontecer quando ele tinha uns 4 anos. No aniversário de 4 anos, ele ganhou umas travezinhas de brinquedo, com a bolinha. E o pai dele ficava chutando a bolinha no gol, né? E depois disso, ele não saiu nunca mais do gol. E aos 5 anos, ele pediu, partiu dele, né? Ele pediu para a gente colocar ele numa escola de futebol. E assim que começou a participar da escolinha de futebol, Dudu Lago se destacou. O trabalho que é feito hoje em parceria com a escolinha do Cuiabá, o Dudu pôde se destacar com eles no gesto técnico, dependendo da meta, participando de competições, tendo destaque aqui na nossa Copa Dourado. E desde então, ele foi convidado a integrar a base, a categoria de iniciação sub-11. Os vídeos gravados em competições mostram o potencial talento do mini-goleiro. Queria dar um muito obrigado para eles que me apoiam, que vêm meus vídeos. Em relação aos vídeos que ele posta no Instagram, no TikTok, eu mesmo gravo alguns lances a pedido dele mesmo, e depois ele gosta de ficar observando as defesas dele, né? Tanto o que ele acertou, quanto o que ele falhou. Então, para ele é um prazer, gente. Nem preciso dizer qual é o sonho do garoto. A resposta está na ponta da língua. Ser jogador profissional. Gosto muito do Walter. Um conselho que eu dou aí para as mamães de goleiro, que a gente fica muito tensa, né? Mãe de goleiro é uma posição muito difícil, mas assim, fiquem calmas, meninas. Porque assim, a gente sabe que eles estão gostando, eles estão se divertindo. Para o goleiro é necessário hoje muita explosão, reação, né? E ele, graças a Deus, tem atendido esses requisitos aí, tem nos ajudado bastante. E a gente faz parte desse processo, né? E torce para que ele só venha a melhorar para estar, quem sabe, um dia nos representando aí nas categorias de cima. Eu gostaria que vocês me apoiassem também. Torcer para o Cuiabá.